Aqui é uma área onde a gente faz o melhoramento genético de galinhas ornamentais. Nas baias, né? Isso. Aqui a gente tem 20 baias com algumas raças, né? A gente tem a sedosa do Japão, que é essa galinha muito utilizada para pet. Ela é muito fofinha, né? Ela tem o aspecto de pelo, ao invés de ter uma pena comum, por exemplo, né? Parece que ela está sempre de penugem, né? É, parece que ela, a gente passa a mão aqui e a gente vê que é uma textura bem próxima do coelho, né? Por exemplo, olha lá. Então essa, por exemplo, é uma galinha que é muito utilizada para pet. O pessoal gosta muito dela para... Aí compra desde pintinho, pode criar normal. Pode criar em casa, o pessoal cria em espaço reduzido, porque ela tem umas características diferentes de galinhas comum, né? Esse é o galo dela? Esse é o galo. E aquela outra de lá é... Ali é uma outra cor, a gente faz algumas junções para tirar cores diferentes, né? Mas a ideia é que a gente não misture cores que não possam ser misturadas. Então aqui a gente tem a baia da branca, aqui a cor é azul e a gente vai... Ah, essa chama azul? Azul, que parece um cinza chumbo. Olha só. É bem bonito. O galo, ele é bem diferente também, né? E eles são todos peludinhos. Sim, tem uma postura diferente da fêmea, né? Aqui tem o galo Splash. Splash? Splash. É o nome dele ou é a raça? Splash é o nome da cor. Todos eles aqui são sedosas por enquanto. Olha só, gente, parece uma pelúcia andando. É bem diferente. Aqui são as lavandas, que é uma corzinha mais clara, né? Parece um tonzinho de violeta, de cinza. Olha só, que gracinha. Elas são todas originárias do Japão. Na verdade, elas têm esse nome conhecido vulgarmente como sedosas do Japão, mas elas são chinesas. Então, é tudo pra confundir. Essas daí, por exemplo, já são macho preto com fêmeas pint. A pint, diferente da branca, tem essas bolinhas pretas, né? Que a gente fala que parece o dálmata. Então, ela tem essas pintinhas pretas no corpo. E a ideia de colocar com macho preto é aumentar essas pintas pretas. Que é nas costinhas dela. Isso. Aí dá mais incidência. Isso. Eu tô vendo ali que tem um bebedorzinho diferente. É, esses bebedores foi uma estratégia que a gente teve de... Uma ideia, né? De usar o bebedouro automático. Então, lá em cima a gente colocou uma descarga antiga pra servir como boia. É aquele vermelhinho ali. Isso. E aí a gente coloca um único reservatório e passa água pra todas as baias. Porque eles mantêm a água limpinha? Mantém a água limpa. Ali só sai a água. Se ela bicar, então não fica acumulando água. Então, a água sempre tá limpa. Ah, legal. Só sai água se ela apertar a bolinha amarela lá. Deixa eu ver se eu consigo filmar ele de perto. Olha lá, ó. É um bebedouro próprio pra ave mesmo. Próprio pra ave. E esse daí não... Pra galinha mesmo? Pra galinha. Na verdade, até pra pavão, peru, vai super bem. Vai super bem. Aqui tem mais algum casal. E aqui já começa uma outra raça. Aqui, por exemplo, são as polonesas. Esse aqui já tem um carinha meio bravo aqui, ó. Ah, é um macho? Esse é o galo. Parece que ele tem um chifre. É. Esse aí, inclusive, a crista dele se chama crista chifre. Ah, olha só. E é uma característica da raça. É. Essa aqui é a polonesa, que também não veio da Polônia. Ela veio da Holanda. Mas se chama polonesa. E aí, a característica principal dela é esse topetão. E o macho tem esse chifre? É uma crista em V, né? Isso. Uma crista em V que a gente chama de crista chifre. Será que ele vai atacar eu? Ah, com certeza. Perigoso, né? Perigoso. Esse é mais territorialista, esse é mais chatinho. Parece que elas botaram ali, né? Botou, botou um ovinho, colheu de manhã. Agora, a tarde, o pessoal colhe de novo. Uma curiosidade é que existe mais de 27 tipos de crista. E a gente só conhece... E essa raça aqui? Não, de todas as galinhas. E mais de 370 raças. Olha só. Então, o pessoal conhece a crista normal, que a gente chama de crista serra. Mas existe a crista ervilha, a tríplice, a mora e tem essa aí também que é a crista bola, do índio gigante. Aqui já é uns caras meio bruto. Esse aqui é o galo brama. Aqui, na verdade, são dois frangos, né? De 5, 6 meses. São filhotões ainda. Mas esses galos são gigantescos. São enormes. Eles vão ficar bem maiores. Vão ficar bem maiores. A crista deles, por exemplo, já é uma crista ervilha, né? Uma crista tríplice. Mas a característica deles é a pena até no pé. É, pena no pé, mas eles têm que ser bem robustos, têm que ser bem grosso e ter bastante pena nos pés. Muito bonito. E esse aqui, você tem as fêmeas também dele? Esses aqui, a gente tá fazendo uma troca agora de genética. Então, a gente vai trazer fêmeas de outro lugar pra fazer o choque de sangue. Aqui, por exemplo, a gente tem a sedosa também, só que sedosa creme, uma outra cor, né? É bem bonitinho, já é manchadinha de amarelo. Aqui ainda as polonesas, mais uma polonesa prata laciada. Essa cor aqui é uma das mais, eu acho, uma das mais bonitas, né? Nossa, linda mesmo. Olha o machinho. Esse é o prata laciado, muito bonito. E esse aqui, esse aqui é a fêmea dele? Essa é a fêmea, essa é a fêmea. Deixa eu ver se foca aqui. Coisa curiosa, ela tem um olhão, né? É, o olho dela é bem bonito. Ali são três ovos. E aí os ovinhos dela. E você, no caso aqui, você tá deixando. É, aqui a gente vai deixando comer uma fêmea só, depois o pessoal já colhe tudo. Ah, porque ela não tá deitando nos ovos. Não, na verdade, uma curiosidade legal da polonesa é que ela não choca. Agora, a sedosa, ela é muito boa mãe, mas as polonesas nem entram no choco. De tanto melhoramento genético que foi feito. Aqui é uma galinha bélgica. Ela chama Belgian Barbo Duke. E olha lá que lindona. Elas são bem diferentonas. Você falou o nome dela, como é que é? Belgian Barbo Duke. Aí, lá o nome dela. A gra Alison, 121,136,004,004,002,119, 2019. E aí, nós desenhomem o nome dela bla... Eu falei lá.